O Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Lara Martins. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou a professora Daniela Lara. Vamos continuar com o nosso curso Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. Agora vamos, nessa aula, vamos tratar de unidades de conservação, que são espaços territoriais especialmente protegidos. E vamos dar sequência ao nosso curso. O que são unidades de conservação? Quando o legislador constituinte dispôs, lá no artigo 225, inciso 3, parágrafo 1º, sobre a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, posteriormente veio a necessidade de se criar esses espaços territoriais especialmente protegidos. e, portanto, vieram as unidades de conservação. Tem-se que as unidades de conservação existem aqui no Brasil desde bem antes até da Constituição Federal. A primeira unidade de conservação que se tem notícia aqui no Brasil é o Parque Nacional do Itatiaia, que foi inaugurado em 1937 pelo então governo de Getúlio Vargas. O Parque Nacional do Itatiaia, então, foi a nossa primeira unidade de conservação, que foi um parque nacional. A primeira unidade de conservação em nível mundial que se tem notícia, através dos estudos em vários livros, foi o Parque de Yellowstone, que é conhecido pelas crianças como sendo a morada do urso Zecomeia. E as unidades de conservação, como foi dito, são espaços territoriais especialmente protegidos e elas são regulamentadas por uma lei específica. E essa lei específica é a lei do SNUC, que é a lei 9985 de 2000. E essa lei, por sua vez, é regulamentada por um decreto, que é o decreto 4340 de 2002, que é o decreto regulamentador da lei do SNUC. E qual que é a definição legal de unidade de conservação? Aonde nós vamos encontrar a definição legal de unidade de conservação? A definição legal de unidade de conservação está na lei 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, a lei do SNUC, a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Está lá no artigo 2º, inciso 1, da lei do SNUC. Dispõe o artigo 2º, inciso 1. Entende-se por unidade de conservação. Inciso 1. Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Quando nós falamos em unidade de conservação, nós pensamos em atributos naturais que justificam a proteção daquele local. Vamos voltar lá nos patrimônios ambientais. Nós temos o meio ambiente natural, o artificial, o cultural, meio ambiente cultural, material e imaterial, e o meio ambiente do trabalho. Então, nós temos o patrimônio natural. Quando se cria uma unidade de conservação, o que se visa proteger ali? A riqueza que existe naquele local. Qual é a relevância ambiental daquele local? Aí eu estou falando em termos genéricos. Eu falo em termos genéricos em relação à relevância ambiental daquele local. E eu pergunto, quando se fala em criar uma unidade de conservação, fala-se em, inclui-se o espaço aéreo e o subsolo dentro do espaço territorial especialmente protegido daquela unidade de conservação? Pode-se incluir o espaço aéreo ou o subsolo? Seria importante ou não? Inclui-se ou não o espaço aéreo e o subsolo dentro daquela unidade de conservação que é criada. O legislador, ao redigir a lei do SNUC, ele previu isso no artigo 6º. Vamos ver o que o legislador dispôs no artigo 6º da lei 9985 de 2000. Artigo 6º do decreto 4340 de 2002 que regulamenta a lei do SNUC que dispõe sobre a inserção do espaço aéreo ou do subsolo dentro da unidade de conservação. Artigo 6º Os limites da unidade de conservação em relação ao subsolo são estabelecidos inciso 1 no ato de sua criação no caso de unidade de conservação de proteção integral e inciso 2 no ato de sua criação ou no plano de manejo no caso de unidade de conservação de uso sustentável. O que o artigo 6º inciso 1 e 2 do decreto 4340 dispõe sobre a inserção de subsolo e espaço aéreo de espaço territorial especialmente protegido sendo unidade de conservação. Ele dispôs o seguinte Quando a unidade de conservação for de proteção integral no ato de criação deve ser incluído o subsolo como proteção. E quando o espaço e quando a unidade de conservação for de uso sustentável a proteção do subsolo poderá ser incluída quando da realização do plano de manejo desta unidade de conservação ou no ato da sua criação. Nós temos também dois momentos distintos. Os momentos que já foram tratados aqui mas que eu volto a trazer porque agora a questão é pertinente a unidade de conservação. Nós tratamos antes referente a espaços territoriais especialmente protegidos dentro de um aspecto geral. Agora nós tratamos especificamente dentro de unidade de conservação. Quando pode acontecer desafetação ou alteração dos limites de unidade de conservação? Quando pode acontecer alteração quando pode acontecer essa desafetação? Como pode acontecer essa desafetação? O inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 é claro mediante lei específica. A questão é se uma unidade de conservação foi criada por decreto ou seja do prefeito ou seja do governador ou seja do presidente esta alteração ou desafetação de unidade de conservação só pode ser realizada mediante lei específica para aquele ato. E quanto aos requisitos para a instituição da unidade de conservação? Os requisitos para a instituição da unidade de conservação são o estudo prévio e a consulta pública. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O STF entendeu ao julgar o mandato de segurança 24 184 de 13 do 8 de 2003. Existem duas exceções a respeito da consulta pública para criação de unidade de conservação que é no caso de criação de estação ecológica e reserva biológica. nesses casos presume-se o interesse público por isso dispensa-se a consulta pública. O fato de dispensar a consulta pública para criação desses dois tipos de unidade de conservação estação ecológica e reserva biológica impedem a realização da consulta pública? Não. Não impedem a realização da consulta pública. Elas só dispensam por presumir o interesse público. E se for solicitada a ampliação dos limites de uma unidade de conservação? E se for solicitada ampliação dos limites dessa unidade de conservação? Pode ser feita ampliação? Pode. Desde que haja consulta pública e estudos no que concerne ao acréscimo nessa unidade de conservação. e como deve ser feita a ampliação dos limites de uma unidade de conservação? Deve ser feita a consulta pública e o estudo em relação aos limites que vão ser ampliados em relação àquela unidade de conservação. Cabe ressaltar que para que haja a desafetação ou a redução da unidade de conservação é necessária a lei específica. Mas para que haja a ampliação da unidade de conservação entende-se que pode ser ato do mesmo nível hierárquico. Por exemplo, se a unidade de conservação foi criada por um decreto do governador para ampliar essa unidade de conservação pode ser através de decreto do governador. Desde que não altere os limites originais nenhum. Desde que apenas some. Vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber se é um instrumento jurídico correto para que se faça o aumento dos limites de unidade de conservação. Para que se faça o aumento dos limites de unidade de conservação sem que se altere em nada, sem que desafete nenhum dos limites da área original da unidade de conservação pode ser por ato da mesma hierarquia que criou a unidade de conservação. Se a unidade de conservação foi criada por decreto do prefeito, um decreto do prefeito pode aumentar a unidade de conservação desde que some, some, aumente a unidade de conservação sem alterar em nada o limite original. Eu não posso subtrair de um lado e somar do outro. Eu não posso desafetar o norte para somar ao sul. Não. Eu posso apenas somar ao sul. Agora, se eu quiser desafetar ao norte e somar ao sul, para desafetar ao norte eu preciso de uma lei específica para somar ao sul através de decreto. Então, o instrumento necessário para somar pode ser de mesma hierarquia, pode ser o mesmo instrumento que criou, mas se for implicar em desafetação ou alteração dos limites originais é necessário necessária lei, uma lei específica. Bom, passadas essas considerações a respeito das unidades de conservação, essa breve introdução, vamos adentrar a questão do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação regulamentado pela lei 9985 de 2000 e o decreto 4340 de 2002. O que que é o SNUC? O SNUC é um sistema que cuida de todas as unidades de conservação, que foi instituído pela lei 9985 de 2000. E o SNUC ele traz dois grandes grupos de unidades de conservação. o grupo das unidades de conservação de proteção integral e o grupo das unidades de conservação de uso sustentável. O grupo de unidades de conservação de proteção integral é composto por cinco unidades de conservação. O grupo de unidades de conservação de uso sustentável é composto por sete tipos de unidades de conservação de proteção integral são a estação ecológica, a reserva biológica, o monumento natural, o parque nacional e o refúgio da vida silvestre. Esses são os cinco. E as unidades de conservação de uso sustentável são as unidades de conservação de uso sustentável constantes da lei do SNUC, que é a lei 9985 de 2000, são sete e são as seguintes. Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e RTPN, ou seja, reserva particular do patrimônio natural. O primeiro tipo de unidade de conservação que nós vamos ver é a estação ecológica. A estação ecológica é uma unidade de conservação que se destina à preservação da natureza e a realização de pesquisa científica. A propriedade, quanto à propriedade de uma estação ecológica, ela é sempre pública. É proibida a visitação pública, exceto para os fins educativos. Tá, a estação ecológica. se a propriedade é pública, o que vai acontecer quando da criação de uma estação ecológica? Houve uma pergunta de um dos estudantes, quando há criação de uma unidade de conservação, há necessidade de desapropriação? Quando um dos estudantes perguntou, quando da criação de uma unidade de conservação, há sempre necessidade de desapropriação? Qual foi a resposta? A resposta foi, depende. Por quê? porque há unidade de conservação, que são espaços territoriais especialmente protegidos, que podem conviver com essa questão da dominialidade. E a estação ecológica aqui, nós vimos que a dominialidade dela é pública. Então, se houver particular morando, residindo em local aonde vai ser criada uma estação ecológica, o que vai acontecer? Vai ser necessária haver uma desapropriação para que haja uma regularização fundiária no local. Daí a importância de saber sobre a propriedade é pública ou privada. a dominialidade da unidade de conservação é pública ou privada. Daí a importância de saber qual é a dominialidade da unidade de conservação estabelecida pela norma. A segunda unidade de conservação do grupo das unidades de conservação de proteção integral é a reserva biológica. a reserva biológica é a unidade de conservação de proteção integral que tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes sem interferência humana direta. A propriedade da reserva biológica também é pública. é proibida a visitação pública exceto para fins educativos. O terceiro tipo de unidade de conservação de proteção integral é o parque nacional que é uma unidade de conservação de propriedade pública que tem o objetivo de preservar os ecossistemas nacionais de grande natureza. O parque nacional é unidade de conservação de proteção integral de propriedade pública que tem o objetivo de preservar os ecossistemas nacionais de grande relevância ecológica e de beleza cênica podendo haver pesquisas científicas atividades educativas e se autorizados atividades educativas se autorizadas e pode haver o turismo ecológico é o que nós vemos nesses grandes parques que existem como o parque nacional do Iguaçu do Iguaçu que fica em Foz do Iguaçu outro tipo é o refúgio da vida silvestre que é a unidade de conservação de proteção integral que tem o objetivo de preservar os ambientes naturais típicos de reprodução de espécies de comunidades da fauna local e flora podendo a área ser pública ou particular olha o refúgio da vida silvestre até agora nós vimos que todas as unidades de conservação de proteção integral eram de dominialidade pública a primeira que nós temos nós vimos agora é o refúgio da vida silvestre o refúgio da vida silvestre pode ser de dominialidade pública ou privada neste caso se quando da criação da unidade de conservação forem feitos os estudos ambientais e se verificar que não é necessária a desapropriação que os proprietários podem continuar residindo no local não sendo necessário desapropriá-los eles podem ser criado o refúgio o refúgio da vida silvestre e os proprietários podem continuar no local o que vai acontecer eles vão ter limites ao uso da propriedade as unidades de conservação de proteção integral admitem apenas o seu uso indireto dos recursos e como última unidade de conservação de proteção integral nós temos um monumento natural que é a unidade de conservação que visa preservar os sítios naturais raros de beleza cênica admitida a visitação pública podendo a área ser pública ou particular então dentro das unidades de conservação de proteção integral nós temos o monumento natural e o refúgio da vida silvestre que podem ser de dominialidade pública ou privada desde que compatível sendo admitida a visitação pública e a pesquisa se autorizadas então nós vimos que dentro do sistema nacional de unidade de conservação a lei 9985 de 2000 regulamentada pelo decreto 4340 existem 12 unidades de conservação sendo 5 de proteção integral 7 de uso sustentáveis sendo as 5 de uso sustentáveis que nós vimos agora 3 sendo de domínio público e 2 sendo de domínio público e privado vamos a pergunta dos nossos estudantes quero saber se uma unidade de conservação de uso sustentável pode ser transformada em unidade de conservação de proteção integral não há óbice na legislação não há impedimento na legislação para que uma unidade de conservação de uso sustentável seja transformada em unidade de conservação de proteção integral até porque o que que está se ia fazendo o que que está se fazendo quando se há uma transformação de uma unidade de conservação de uso sustentável para proteção integral está se transformando um tipo de unidade de conservação com uma menor proteção uma menor restrição em uma unidade de conservação de maior proteção de maior restrição de uso sustentável porque quando se tem uma unidade de conservação de proteção integral tem-se que se pode utilizar apenas indiretamente os seus recursos não se pode fazer extração de seus recursos e quando se tem uma unidade de conservação de uso sustentável tem-se que é permitido fazer extração dentro dessas unidades de conservação agora quem vai decidir isso são os estudos ambientais é necessário todo um estudo vários todo um estudo ambiental multidisciplinar para que se veja a viabilidade dessa transformação porque a questão é bem complexa mas à primeira vista legalmente não há óbice para que se transforme uma unidade de conservação de uso sustentável em unidade de conservação de proteção integral continuando a nossa aula falando estamos tratando de do SNUC Sistema Nacional de Unidade de Conservação bem como das unidades de conservação que o compõem que são 12 divididos em dois grandes grupos unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável sendo 5 unidades de conservação de proteção integral e 7 unidades de conservação de uso sustentável sendo que nós acabamos de falar das unidades de conservação de proteção integral agora passaremos as unidades de conservação de uso sustentável que possuem uma restrição menor que as unidades de conservação de proteção integral mas que merecem também o tratamento protetivo inclusive dado pela lei 9985 de 2000 que é a lei do SNUC a primeira unidade de conservação de uso sustentável é a APA APA área de proteção ambiental o que que é área de proteção ambiental o que que é a área de proteção ambiental a área de proteção ambiental é uma unidade de conservação geralmente formada por áreas públicas ou é formada por áreas públicas ou particulares em geral extensas com certo grau de ocupação humana com atributos bióticos e abióticos ou mesmo culturais visando proteger a diversidade biológica disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos A segunda unidade de conservação de uso sustentável é a área de relevante interesse ecológico A área de relevante interesse ecológico é uma unidade de conservação de uso sustentável portanto um espaço territorial especialmente protegido que pode ser formadas também por áreas públicas ou particulares em geral de pouca extensão as APAS ou áreas de proteção ambiental são formadas por áreas de grande extensão já as áreas de relevante interesse ecológico são formadas por áreas de menores extensões as áreas de relevante interesse ecológico são formados por áreas são formadas por áreas de menor extensão são áreas que podem ser públicas ou privadas e que tem a finalidade de abrigar exemplares raros da biota quase não possui ocupação humana dentro das áreas de relevante interesse ecológico a próxima unidade de conservação de uso sustentável é a floresta nacional a floresta nacional é a unidade de conservação de propriedade pública vejam bem as primeiras unidades de conservação APA área de relevante interesse ecológico podem ser de propriedade pública ou privada já a floresta nacional apesar de ser unidade de conservação de uso sustentável tem a dominialidade pública formada por área coberta predominantemente de vegetação nativa tem objetivo de manter o uso sustentável dos recursos e desenvolver a pesquisa científica sendo permitida a ocupação por populações tradicionais a próxima unidade de conservação de uso sustentável é a reserva extrativista a reserva extrativista também é uma unidade de conservação de dominalidade pública utilizada pelas populações tradicionais como condição de sobrevivência e o uso dessas reservas extrativistas que são esses espaços territoriais especialmente protegidos é concedido pelo poder público ao particular a população tradicional através de instrumento jurídico através de contrato e nessas reservas extrativistas pode ser desenvolvida a agricultura por exemplo criação de animais de pequenos portes e é permitida a pesquisa científica também além da pesquisa a próxima unidade de conservação é a unidade de conservação de uso sustentável denominada reserva de fauna a reserva de fauna é uma unidade de conservação do grupo de unidade de conservação de uso sustentável que tem a dominialidade pública vamos só relembrar aqui se a dominialidade é pública quando for instituir a unidade de conservação é preciso fazer estudo se houver necessidade de desapropriar se houver particulares na área vai haver necessidade de desapropriar a área a reserva de fauna é a unidade de conservação de propriedade pública composta por área natural com animais nativos adequada ao estudo científico sendo permitida a visitação pública a próxima unidade de conservação de uso sustentável é a reserva de desenvolvimento sustentável a reserva de desenvolvimento sustentável é a unidade de conservação de propriedade ou dominialidade pública composta por área natural e que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se na transmissão de geração em geração de sistemas sustentáveis de exploração é permitida a visitação pública a pesquisa e a população tradicional tem o direito de usar essa unidade de conservação por meio de contrato também com poder público e a última unidade de conservação de uso sustentável é a RPPN que é a reserva particular do patrimônio natural a reserva particular do patrimônio natural é uma unidade de conservação de uso sustentável gravada com perpetuidade instituída pelo próprio proprietário com objetivo de proteger a diversidade ambiental do local pode ser explorado o turismo ambiental daquele local da reserva particular do patrimônio natural vamos agora a terceira pergunta dos nossos estudantes eu queria saber se existe alguma unidade de conservação que seja de uso sustentável mas que a permissão de uso dos recursos naturais seja apenas indireta é justamente a RPPN por que porque 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 a RPPN ela é uma unidade de conservação de uso sustentável que é instituída pelo particular em caráter perpétuo mas que ela possui o tratamento de unidade de conservação de de proteção integral porque é vedado vedada a atividade extrativista dentro dos seus limites então podem ser exploradas atividades como pesquisa turismo ecológico dentro dos seus limites mas a atividade extrativista dentro dos seus limites não é permitida então a resposta a pergunta da nossa estudante é a seguinte a unidade de conservação de uso sustentável que recebe este tratamento é a RPPN ou a reserva particular do patrimônio natural que é uma unidade de conservação de uso sustentável que recebe o tratamento mais restrito como se fosse uma unidade de conservação das do grupo de unidade de conservação do grupo integral passada a apresentação dessas 12 unidades dos dois grandes grupos de unidade de conservação temos que existem dois dois importantíssimos pontos a serem abordados a respeito de unidade de conservação um é o plano de manejo o plano de manejo é um documento técnico que vai dar todas as diretrizes para a utilização daquela unidade de conservação ele vai estabelecer todas as diretrizes para a utilização e desenvolvimento daquela unidade de conservação e o outro ponto a ser abordado é a questão das zonas de amortecimento toda unidade de conservação ela precisa de ter no seu entorno uma zona de amortecimento e o que é essa zona de amortecimento é uma área onde há certa restrição de atividades para que se diminua o impacto direto dentro daquela unidade de conservação existem dois tipos de unidade de conservação que dispensam a zona de amortecimento que são a APA até porque a APA geralmente ela está localizada em grandes ocupações humanas e a RPPN que é a reserva particular do patrimônio natural e tem um último ponto que eu gostaria de abordar também que é a questão dos mosaicos de unidade de conservação que são ligados por corredores ecológicos que são instrumentos muito importantes porque quando se forma um mosaico de unidade de conservação procura-se a estabelecer o fluxo gênico entre todas as unidades de conservação é como se criasse comunicação entre as unidades de conservação isso é importante para que se haja uma maior comunicação e uma maior proteção entre as unidades uma maior proteção para o que se busca proteger com a criação da unidade de conservação e uma comunicação também entre as unidades de conservação entre a flora e a fauna para que se troque material genético nas áreas que estão protegidas bom na aula de hoje nós tratamos do sistema nacional de unidades de conservação abordamos os dois grandes grupos de unidades de conservação que são grupos de unidades de conservação de proteção integral e grupos de unidades de conservação de uso sustentável falamos da lei que disciplina o sistema nacional de unidades de conservação que é a lei 998 de 2000 o decreto que regulamenta e falamos das características básicas de todas as unidades de conservação eu espero vocês na próxima aula tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br